Fala galera, beleza? Quanto ao canal ultimo vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez o vídeo é de Invasão Zumbi, na verdade Minecraft Só que eu tô trazendo pra vocês um vídeo De um minigame bem bacana Que se chama Invasão Zumbi De uma vez que você tá com esse skin, vocês vão entender Nos próximos Dias ou um tempinho Porque eu estou com uma ideia Bem bacana e Ok, é, bora pra partida Para início Eu acho que a gente deve tá comprando Uma espada de diamante Porque é boa, né? Então vou comprar essa espada de diamante? Boa, já estamos com a espada de diamante Se a gente matar 100 pessoas Até o nível 10 Na verdade, não, né? 100 zumbis até o nível 10 A gente consegue ganhar Um total de 10 É, 10, na verdade são É, 10 10, é, coins Nesse server O server tá na descrição Você pode estar baixando ele E ele é bem bacana Tem vários Minigames Vou pagar Cadê os outros zumbis? Nós estamos no nível 3 Só esperar agora vir mais zumbis Bonitos e maravilhosos Tem gente me perguntando Cadê a série de Pixelmon? Eu senti, galera A série de Pixelmon Eu tenho que gravar ainda Mas ela vai ter Fica tranquilo Não acabou Ok Já matamos 6 zumbis A coisa não tá tão boa, né? Podia tá melhor A partir do nível 5 Começa a vir Os porcos zumbis Galera Esses bichos são demoniados Desculpa essa palavra Mas eles são doidos Se alguém consegue Vem Ai, chegou Eita, Giovanna Chegou, era Os porcos Demoni... Meu Deus Um coração Senhor me salva Eles tão me perseguindo Jesus Cristo Matar ele Se a gente morrer Não tem problema Porque vai depender Da nossa equipe Pra gente viver No caso Mas como, Timber? Assim, morri O que que acontece? Se a minha equipe Conseguir exterminar As outras partes Eu posso reviver E tem um porco zumbi aqui Ok E agora começa a piorar A situação da nossa vida Porque estamos no nível 5 E ai a vida complica Pra nós todos, né? Fãzinhos de zumbias Só que não Não somos fãs de zumbias Mas ai agora Virou um apocalipse total O que o Minecraft Não conseguiu fazer Esse minigame Conseguiu fazer Exterminar todos nós Porque, meu Deus É uma perseguição doida Até que a nossa equipe Tá bem armada Teve um cara ali louco Que gastou mó coins Pra ficar full diamante Ok, né? Eu não sei quantos zumbis Eu vou matar até agora Eu sei que a gente Tá no nível 7 Então eu não devo ter matado Eu acho que muitos zumbis, não No máximo 20 Acredito eu Quero saber quantos zumbis Eu matei Gostaria muito Muito de saber Quantos zumbis eu matei Eu matei 20 Tá de boa até Mas eu quero mais zumbis Porque eu preciso de 100 Pra ganhar alguma coisa Porém, não estamos conseguindo Essa coisa Que eu preciso Ok, né? Sem foco Sem foco Por favor Sem foco Eita, agora minha chance De conseguir um cintazinho aí, né? Eita, Giovanna Porco zumbi Não Ah, você é louco Meu Deus, mãe Não podemos morrer Não podemos morrer Ok, boa Deixa eu pegar um XPzinho aqui, né? Porque é sempre bom Sempre bom Ok Vamos esperar mais o nível 7 Agora o nosso nível 8 É, nível Eita, Giovanna Complicou a vida Perseguição Perseguição Não, não, não Por favor Por favor Não, né? Ah, não Ah, nem Ah, nem Ai, ai, ai Foge Foge, foge, foge Preciso comprar uma coisa Preciso comprar uma coisa Mas eu vou morrer Mas eu vou morrer Ah, nem Ai, boa Tô vivo Tô vivo Mas eu vou comprar uma maçã Porque senão é morrer Isso, vamos ficar aqui E vamos terminar tudo, né? Adorei a ideia Valeu Adorei a ideia Adorei a ideia Adorei Eu acho que eu vou usar essa maçã No próximo nível Porque aí complica muito mais Nós estamos no nível 9 O bom é que Quando você pega uma equipe assim É muito bom Porque a equipe te ajuda Não é aqueles que ficam tudo ali Tudo Ali num monte assim, ó Ai, meu Deus, não vou Não, não é assim Mas ok Eita, Giovanna Eita, Giovanna Deixa eu comer essa maçã Que eu já vi que vai dar treta Agora eu posso ir pro meio Porque eu tô com aquela maçã Bem doida Tipo, muito doida mesmo Então eu já posso ir pro meio Porque eu recupero a vida Muito rápido Ok Boa, boa Mata, 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 mata Já matei 52 Ó, assim que a maçã Essa maçã Ela faz a gente matar muitos zumbis Tipo, muitos Já tô com 60 zumbis matados Então isso realmente Mortos, na verdade, né? É, isso realmente Disponibiliza Uma vantagem para nós, né? Que, que, que assim, né? É muito bom Mas eu acho que infelizmente Não vou conseguir chegar aos Aos exatamente É, sem zumbis Mas ok Não conseguimos Conseguir a meta Mas chegamos muito perto Quem sabe na próxima Partida desse Desse minigame Lindo, maravilhoso, né? Ok, agora Começa a piorar mais a fase, né? Mas, iiii Eu tô sem maçã Esqueci que o efeito da maçã Já acabou Vou morrer Vou morrer Anei Jesus Agora a gente tem que ficar Tudo no monte Agora é essa hora de fugir Porque não tem como, galera Eles são muito fortes Ei, agora Pra subir tá difícil Agora pra subir tá difícil Todo mundo tá morrendo Ai não, morri Vou morrer Ai Eu preciso comprar uma maçã Urgentemente Preciso comprar uma maçã Comprar maçã Comprar maçã Comer maçã Comer maçã Boa, comprei maçã Agora tá mais de boa Vamos pra cima Galera Vocês viram a atenção Nossa Tão Tão Escomungando o cara ali, né? Vou lá ajudar ele Que Tão É uma Comiceira aqui de zumbi Que, pelo amor de Deus Né? É um tapa Você mata 950 zumbi Incrível Ok Estamos no nível 11 já Acho que foi meu recorde Porque eu nunca consegui passar desse nível Geralmente minha equipe Acabava morrendo Ou dava Dava ruim Mesmo, né? Deixa eu comprar Ou alguém saia da partida E daí Ferrava tudo, né? Ok Vamos tentar matar mais esses aqui Que eu acho que eu ainda tô com aquele poderzinho Tô com poder nada Vamos fugir Vamos fugir Matar esses aqui mesmo Matar esses aqui na atenção Ai meu Deus Vou morrer Ai não Vou morrer Eita Giovana Eita Giovana Vamos ficar aqui tudo Tudo na atenção Vem cá, vem Eu acho que eu vou comprar outra maçã Acho que eu não vou Não vou me importar em gastar Três Coins Apesar é muito caro Três Coins Vocês pensam É só gastar três Coins São três Coins Aqui são muito Coins Três Coins é muito Tipo muito Agora vamos matar Pra mostrar que nós pode Pra mostrar que nós pode Pra mostrar que é por vocês Sem zumbi nessa rodada Sem zumbi nessa rodada Sem zumbi nessa rodada Pra vocês Deixa eu matar aquele lá Eu não sei que nível acaba Eu gostaria muito de saber Que nível acaba Mas ok né Vamos botar Vai 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 Boa Estamos no nível 12 Eu não sei até que nível Acho que vai até o nível 15 Ou 20 Eu realmente espero que vai até o nível 15 Agora nasce um infestame de zumbi Novamente isso aqui Em nossa terra maravilhosa Mente bonita E tá travando Não sei por que Tá dando aquela lagada Acho que é pela quantidade de zumbi né Mas ok Vamos matar Foca esse zumbizinho aqui primeiro Ou não Ou os porcos zumbis Mas ok Eu realmente espero que acabe logo essa partida Porque agora começa a vir mais zumbi Viu Desse lado não tem tanto lag Agora quando tipo Quando eles nascem Dá aquele lag bonito né Porque vocês sabem que O tanto de zumbi que tem Mata 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 Boa Eita zumbizinho Vem cá Boa Você para de roubar minhas kills Seu doido Você para Você para Ok Deixa eu ver Quanto Um novo genera Ah tá Não é nada ainda De muito importante Ei Anem Cara Anem Olha tanto de zumbi Olha o lag que dá Vou Eu morri Simplesmente Tá todo mundo morrendo aqui Que incrível né Meu Deus Olha só que legal É Legal Incrível Mas é isso galera O vídeo vai ver no lugar por aqui Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Beleza E é isso Beijos até mais Até o próximo vídeo E fui Tchau Outro Outro Inscreva-se